Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper E hoje você vai reagir junto comigo ao comeback do Saturday Bom, o Saturday ele está sendo hoje realmente um caso de exceção nos meus reacts Porque eu não sei se vocês já chegaram a reparar Mas react, eu já comentei algumas vezes É uma modalidade de vídeo que eu ainda não fico assim 100% segura de fazer Eu fico ainda pouca vontade Então nesse primeiro momento eu estou optando mesmo por fazer de fandoms Porque acaba dando um pouco mais de liberdade de eu me expressar De eu falar o que eu quero falar sobre, né? Por eu ser do fandom E no caso do Saturday, atualmente eu não sou mais do fandom Por alguns motivos em torno do grupo Que quando eu for fazer o Eu Fandom, o Eu Sunday eu vou explicar porquê Mas por eu ter sido do fandom e eu ter todo um carinho pelas meninas, né? Em torno do grupo Eu quero dar essa visibilidade pra elas Essa oportunidade também de um canal brasileiro também mostrar elas Porque eu até agora não cheguei a ver Ninguém fazendo react delas, né? Ninguém do Brasil pelo menos E uma forma também de agradecer pelo tempo que eu fui do fandom tudo E sempre que eu puder eu vou estar falando delas sim Vou estar panfletando elas aqui no canal também Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comenta, deixa nos comentários o que você está achando do conteúdo Se você gosta desse tipo de vídeo Muito importante deixar seu like Ativar o sininho de notificações pra poder receber o nosso conteúdo, tá? A gente tem vídeo novo toda segunda e sexta-feira E eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo Vem comigo pro vídeo então Quando a Ion cresceu assim A Ion é o meu bebezinho, tá gente? Certo, ele desde o primeiro lançamento Sempre teve essa pegada mais color pop Mais ritmada mesmo Eu amei os figurinos Eu amo essa paleta de cores, eu amo Esse turquesa Essa combinação de turquesa com rosa É a minha combinação preferida Ai que linda Tô gostando da música Realmente Tiveram alguns motivos que meio que me forçaram a pôr uma distância Mas eu gosto muito de Saturday Elas são assim Um grupo que eu vou estar sempre por perto Independente de ser o nome do canal Gente, a Ion é uma boneca Ela é a minha bonequinha Eu sou amada Mas eu já tô sentindo um pouco mais de crush Que não tinha nos dois primeiros Tem uma pegada um pouco mais de um crush Gosto, sigam assim Gente Nossa, os figurinos estão realmente lindos Tô gostando realmente dessa música Arrasa Maravilhosa É uma das minhas rappers favoritas Do tempo que eu Nossa, eu não vou tentar pegar essa coreografia Eu vou De um modo geral Eu tô realmente amando Eu já comentei no começo Mas agora eu vendo mais pro final Essa paleta de cores Eu tô amando a música Eu tô amando os figurinos O visual delas Tá maravilhoso também Eu amei essa logo nova também É, excelente comeback Excelente Eu arrisco dizer assim Que dos lançamentos delas Dos três Acho que esse tá sendo o que eu mais gostei Tipo, de cara Porque assim Eu viciei muito em mukjibá Mas eu precisei ouvir Umas duas ou três vezes Até realmente assimilar a música Com wi-fi também Mesma coisa E agora sim Foi realmente de cara Que eu já Que já me desceu bem Que é o meu estilo, né Eu gosto dessa pegada mais crush Mais girl power E eu gostei de ver Que o Certo Ele tá começando a querer Seguir essa linha Eu realmente Tenho um carinho muito grande Por esse grupo É que realmente teve Quem acompanha o grupo Sabe das coisas Que aconteceram Mas de qualquer forma Quando eu fizer o Well Sunday Eu vou explicar Do porquê Eu quis colocar essa distância, tá Do modo geral Eu amei Então não deixe De dar o seu apoio Ao Sector Eles são um grupo Que tem tudo pra crescer Se for bem administrado Se for bem apoiado Deem o seu apoio As meninas Espero que tenham gostado Do vídeo E que sigam sempre Aqui no canal com a gente Até a próxima